Olá, boa tarde. Hoje estou aqui com mais um vídeo sobre autoconsumo fotovoltaico. Trago aqui um exemplo de um membro do grupo Autoconsumo Portugal, que tem 10,45 QBAs contratados e tem uma fase, portanto é monofásico. Neste caso, com estes dois dados podemos decidir o inversor. Existem inversores de 10 kW, mas a maior parte deles são trifásicos e também é monofásicos. Neste caso, optamos por dois inversores de 5.6 kW que vão ser ligados em paralelo. Após a escolha do inversor, através da ficha técnica sabemos quantos painéis em série cada um deles pode receber, sabemos que são 8 neste caso, cada um deles vai receber 8 painéis. De salientar que cada painel tem 13 amperes e 50 volts de corrente. E vão ser ligados em série, portanto o negativo do primeiro painel vai ser ligado com o positivo do segundo painel. O negativo do segundo painel vai ser ligado com o terceiro e por aí fora, até ao final. Vamos mostrar as linhas. Isto pode parecer complexo, mais complexo do que os outros diagramas que fiz, mas vou explicar passo a passo. Portanto, quando estamos em série, o negativo de um ligado com o positivo do outro, nós somamos as voltagens todas. Neste caso, temos 8 painéis, 50 volts vezes 8, vamos ter 400 volts nesta linha, nesta linha aqui. A amperagem vai-se manter, porque está em série, a amperagem para já vai-se manter. E do outro lado, vamos ter mais 8 painéis em série. Eles estão divididos porque temos dois inversores, portanto vão estar divididos em grupos de 8. Então, o que é que vamos ter em cada par de cabos ligados aos painéis? Vamos ter 400 volts da série e vamos ter 13 amperes multiplicando. 400 volts por 3 amperes, então vamos ter 5.2 kWh por cada par de cabos. A partir da amperagem, conseguimos definir a secção do cabo. Neste caso, são 6 milímetros quadrados, cabo solar. Eu vou deixar o link para estes cabos. E vamos esquecer agora a linha dos painéis. Estamos na bateria agora. Aqui é a mesma lógica que fizemos há bocado, para bem. Eu, neste caso, sei que a bateria para sistemas de 48 volts. Sabemos que a bateria carregada anda à volta dos 54 volts. E, no meu caso, sei que a bateria não dá mais de 200 amperes à hora. Portanto, está limitada a 200 amperes à hora na BMS. O que nos dá, se eu multiplicar estes valores, vai-nos dar os watts. Neste caso, dá-nos 10.8 kW, ou 10.800 watts, que saem da bateria. Ok? Logo à saída da bateria, a partir daí podemos calcular a área de corte do cabo, que entra de dar-nos entre 50 a 70 milímetros quadrados. A área de cada círculo de cobre. Aqui nesta junção, vamos fazer a mesma coisa, como temos dois inversores. Vamos ter que pôr em paralelo, tanto o positivo como o negativo. E ao pormos em paralelo, vamos reduzir a amperagem. Neste caso, estamos a fazer ao contrário, para trás. Cada inversor só vai lidar com 100 amperes desta junção, para cima. Mas a voltagem mantém-se, ok? A corrente aqui flui nos dois sentidos, para cima e para baixo. Neste caso, após a combinação, podemos usar aqui, como só estamos a usar 100 amperes de corrente, podemos passar para um cabo de 25 milímetros quadrado. Temos então o diagrama final da corrente DC, em que temos painéis, bateria, os respectivos cabos, os kilowatts hora que passam em cada cabo. De notar, tanto os painéis como a bateria, dão mais ou menos os mesmos kilowatts, que é o que nós queremos, para podermos usar o autoconsumo na sua potencialidade máxima. Após a secção DC, teremos então que passar para as ligações de casa. Portanto, rede e cargas, que é uma ligação AC, corrente alternativa. Vamos lá então, vamos passar aqui para a direita. Vamos então ver a rede, como se faz a ligação dos impressores à rede. Neste caso, quando temos uma potência contratada de 10.450 watts, sabemos que são 46 amperes a 230 volts. Se multiplicarmos 46 por 230, vamos ter mais ou menos os 10.450. A partir daí, também conseguimos calcular o cabo através da amperagem. Neste caso, é um cabo com fase neutro e terra, com 10 milímetros quadrados cada um. de área de circunferência. Como estamos a falar da rede, a energia circula nesta direção do contador para cada um dos impressores. Aqui neste caso, quando se chega ao primeiro inversor, vamos ter que fazer a mesma. Vamos ter que ligar em paralelo a fase. Vamos ter que ligar em paralelo o neutro. Desculpem, o azul. A fase é o castanho. Vamos ter que ligar em paralelo, também, terra. Se vocês estiverem atentos, viram aqui este interruptor de transferência. Porquê? Eu vou explicar mais tarde o porquê disto. Bem, como temos uma entrada nos inversores, também temos uma saída. Essa saída podemos chamar-lhe de cargas da casa. E tanto as cargas como a rede vão ter a mesma amparagem, a mesma voltagem, no princípio. E vai ser exatamente o mesmo cabo, 10 milímetros quadrados. Ou 46 amperes, 230 volts. Neste caso, podemos ignorar o interruptor de transferência. Vou falar mais tarde. A corrente, neste caso, flui dos inversores, da esquerda para a direita, para o quadro elétrico, até os eletrodomésticos, que é destino final. Agora vou explicar o porquê deste interruptor de transferência e porquê que não estamos ligados diretamente ao quadro elétrico. Ora bem, o interruptor de transferência serve, caso exista uma avaria no sistema solar, ou o inversor 1 avariou, ou avariaram os dois, tem que se fazer algumas alterações na rede, no sistema solar, podemos desligar, ok? Neste caso, estão ligados aqui no número 2, que é as cargas, e passamos para o número 1, passamos para a rede. A partir daí, começamos a consumir da rede direto e ignoramos todo o sistema solar que está aqui à esquerda. Como temos duas escolhas no interruptor de transferência, as cargas vão ser a mesma. Se escolhermos o número 1, rede direta, ou escolhermos o número 2, sistema solar, todas as cargas vão passar por estes dois cabos na mesma. São os mesmos dois cabos. E vão ser os 46 amperes na mesma que temos aqui, ok? Que é a nossa potência contratada. Nós queremos toda essa potência que venha para o quadro. Então, porquê que combinamos aqui na opção 1, porquê que combinamos a fase e o neutro? Ora bem, porque se nós escolhermos a opção 2, que é o sistema solar, nós temos que continuar para ter rede para o inversor, ok? Os inversores têm que ter acesso à rede, ou não, mas neste caso nós queremos que tenham sempre, no caso de backup, não é? Tenham esse acesso à rede. Portanto, eles são combinados aqui no mesmo parafuso, as duas fases, vem uma do contador para o N1, e depois segue do N1 para o inversor, o mesmo para a fase. Depois podemos escolher entre a fonte de energia 2 ou 1, o 1 sendo a rede e o 2 sendo o sistema solar. Por fim, resumindo, temos a ligação dos painéis, a ligação da bateria e todo este circuito é o ADC, então, corrente direta, e passamos, então, para a ligação à rede AC aos inversores, a seguir, temos as cargas, e se trabalharmos assim por secções, não nos vamos enganar no futuro, vamos fazer um trabalho com mais qualidade e sem nos enganarmos com o ELDER. Por fim, os inversores têm que ser ligados em paralelo, obviamente, existe um kit de paralelo em cada um dos inversores, em que têm os cabos, e que têm que ser ligados entre eles, como podem ver aqui na imagem, porque eles têm de comunicar entre eles. No próximo vídeo, na parte 2, irei falar sobre os acessórios que vocês precisam para fazer os cabos, como podem ver na imagem. Se gostaram deste vídeo e foi informativo, podem subscrever, que vai ajudar bastante no crescimento nosso canal. Obrigado.